Olá pessoal, meu nome é Thiago Vieira e no vídeo de hoje eu resolvi trazer para você os dois melhores substratos para cactos e suculentas que existem. Exatamente, os dois melhores substratos. Thiago, mas você falou que você prepara o seu substrato. Sim, gente, eu preparo o meu substrato em diversas ocasiões, mas eu também tenho os meus dois substratos industrializados que eu julgo como padrão ouro e que eu adoro utilizar nos meus cactos e nas minhas suculentas. Vou mostrar para vocês, vou fazer o plantio e replantio de algumas plantinhas aqui no vídeo e no final eu mostro todos os vasinhos que eu modifiquei para vocês. Vamos lá, gente. Os dois melhores substratos industrializados que existem para cactos e suculentas são o Carolina Soyo, que provavelmente vocês já ouviram falar e a novidade é o Akadama, que é um substrato de origem vulcânica. Ele é muito utilizado para bonsais, eu até achei aqui numa loja chamada Ideal Bonsai, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aliás, foi lá que eu comprei tanto o Akadama quanto o Carolina Soyo, num preço bem legal. Olha, o Akadama, gente, ele tem essa textura de pedriscos, tá vendo? Ele não é aquele substrato muito fino e ele é excelente para plantar cactos e suculentas, serve para qualquer tipo de cactos e suculentas, só ainda é muito caro, né, gente? Esse pacotinho aqui tem dois quilos, né, é uma quantidade muito pequena e custou, não sei se dá para ver aí, ó, R$23,50. Então, assim, eu prefiro utilizar o Akadama para as suculentas que ficam nos vasinhos menores, né, até para utilizar menos, e também porque ele é muito pesado, né? Então, você acaba tendo um vasinho com peso bem elevado. Já o Carolina Soyo, a gente acha ele nesses pacotes maiores, tá vendo? Esse pacote aqui tem 8 quilos, ele custa em média uns R$50,00. E, gente, o volume, eu vou mostrar aqui para vocês como é a textura do Carolina Soyo, tá vendo? Olha só, gente, ele é um substrato bem airado. Olha que textura legal, ó, vocês podem... Ele não compacta de jeito nenhum. É muito bom para seus cactos e suculentas. Eu não faço mistura com o Carolina Soyo, gente, eu utilizo ele purinho, tá? Diretamente lá nos meus cactos, nas minhas suculentas, e tem resultados excelentes. É, como eu estava falando, o Carolina Soyo, ele é mais leve, então ele acaba vindo um volume maior. Se você tem aí poucos cactos, poucas suculentas, um pacote desse dá para você plantar quase todas, né? Então, é uma ótima opção para você que não quer preparar seu substrato e quer encontrar um substrato realmente legal e eficiente. Esse substrato, ele tem turfa, vermiculita, calcário, tem alguns compostos muito bons para cactos e suculentas. Pode comprar e confiar. Carolina Soyo, vocês acham no Mercado Livre, em lojas de jardinagem. E o Akadama, eu só achei desse produtor, tá? Ideal Bonsai. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links. Chegou super rápido, o atendimento deles foi excelente. É, até falar isso, eu fiz uma... eu comprei errado, escolhi um produto errado, entrei em contato, eles foram super solícitos para trocar. Olha, foi realmente excelente o atendimento da loja. É, eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo agora, plantando com esses dois substratos. E no final, eu mostro todas as plantinhas que foram... é... que eu plantei utilizando esses substratos. Para vocês, é... o plantio de algumas plantinhas naqueles vasos de cerâmica que eu ensinei vocês a furar. Lembra que eu mostrei aqui? Eu vou deixar aqui no card um vídeo... o vídeo em que eu furo esses vasos. São vasos realmente muito bonitos que eu comprei. Olha que lindos. E eu vou fazer o plantio de algumas plantinhas nesses vasos. E eu quero mostrar para vocês como eu faço. Vou aproveitar também para utilizar os substratos, né, que eu mostrei no vídeo anterior, né. O Carolina Soyo e também o Akadama. Vou mostrar aqui na prática para vocês como eu utilizo, né, como eu planto. E espero aí que vocês gostem desse vídeo. Para começar aqui, eu vou plantar... olha que linda essa planta que eu comprei. Gente, ela é realmente muito bonita. Eu vou aproveitar para transplantar ela. Ela já veio num vasinho de cerâmica, mas o substrato que veio é um substrato bem ruim. Então, eu realmente já iria fazer o transplante dela. E na viagem, ela acabou se desorganizando um pouco, né. Então, eu vou replantar ela. Vou até utilizar outro vaso. Vou trocar esse. Vou utilizar esse vaso aqui de cerâmica. Bem bonito, tá vendo? É um vasinho mais aberto. Para essas plantas desse gênero, eu costumo realmente utilizar esses vasinhos mais abertos, né. Porque eles dão muitas mudas laterais. Eu gosto de manter essas mudas. E vocês vão me acompanhar. É, a primeira coisa que eu faço realmente é retirar aqui o torrão. Eu já havia começado a retirar. E aí, eu tento retirar o máximo de substrato, né, das raízes. Sem danificar elas. Aproveito esse momento também para ver se tem alguma folhinha seca ou alguma folhinha podre para retirar. Essa daqui já está soltando até alguns brotinhos, ó. Não sei se dá para ver. Esses substratos, em geral, que vêm dos garden, eles são um pouco pobres, né, em nutrientes. Às vezes, compactados, né. Eu prefiro realmente trocar, colocar aqui um substrato que seja um pouquinho mais adequado a elas. Essa daqui eu vou utilizar. Ó, retirei aqui o substrato. Olha que linda. Ela está uma planta hiper saudável. Realmente muito bonita. E vou preparar aqui o vazinho, né. Deixa eu tirar aqui alguns para não dificultar. É, vou utilizar, como eu falei, esse vazinho aqui. O que eu faço? Ah, o que você vai usar camada de drenagem? Não, gente. Vazinho furado embaixo. Vou utilizar só um pedacinho de manta de drenagem. Essa manta de drenagem, na verdade, é para evitar com que o substrato saia pelos furinhos, né. É só para isso. É a única função dela aqui. Então, coloquei ali um pedacinho de manta de drenagem cobrindo os furinhos, né. Nesse aqui eu fiz mais de um furinho. Não sei se vocês lembram. E aí, vou utilizar o substrato Carolina Soio. Deixa eu pegar aqui a minha pazinha de jardinagem. Vou colocar aqui um pouquinho. Esse substrato é ótimo, gente. Ele é realmente muito aerado. E deixa aí suas suculentas com um aspecto muito bonito. Coloquei aqui uma caminha. Eu não aperto esse substrato, gente. Vou posicionar aqui, ó. A planta com as raízes. E vou ir preenchendo com o substrato. Até recobrir todas essas raízes. Deixa eu colocar ele aqui. Então, gente. Eu dei uma antecipada aí no vídeo. Ó. Eu já plantei ela aqui. Usei o Carolina Soio purinho, tá. Eu fui preenchendo aqui o vasinho com ele. Ele já é um aspecto dele. Você nota isso. Quando você plantar, você vai ver que fica muito leve, né. É um substrato muito aerado. Eu segurei a plantinha. Fui colocando aos poucos o substrato, ó. Pra ela ficar bem firme aqui no vaso, ó. Você vê que ela tá bem firme. Por mais aerado que seja o substrato, ela tá uma planta firme. Ou seja, ela vai realmente conseguir crescer. E seguindo aquela tendência, né. Que eu falo pra vocês. Que eu sempre utilizo aqui uma camada protetora em cima do substrato. Hoje eu vou utilizar nesse vasinho aqui, nos outros que eu criei. Um outro tipo de cobertura. Eu não vou utilizar o pedrisco convencional que eu já mostrei pra vocês. Eu vou utilizar a caqueira de telha. Que é um material muito interessante pra vocês utilizarem aí nas suas suculentas. Principalmente aquelas suculentas que ficam do lado de fora, por exemplo. A caqueira de telha, ela absorve um pouco a água e evita apodrecimento das suas plantas. Eu comprei a caqueira de telha. Ó, comprei aqui um pacote de 5 quilos. Comprei na Ideal Bonsai. Com preço ótimo. Acho que eu paguei 18 reais nesse pacote de 5 quilos. Dá pra muita suculenta. Muito vasinho, né. Vou utilizar ele aqui e vou mostrar pra vocês como é. A caqueira de telha, gente. É realmente isso que o nome tá falando, né. Ele é um... São cacos, né. De telha, tijolo. Vou colocar aqui num copinho. Que aí dá pra vocês terem uma visão um pouquinho melhor. Vocês podem, inclusive, fazer aí, tá? Na casa de vocês. Quebrando o tijolo. Ou um pedaço realmente de telha. Telha quebrada, né. É um vaso de cerâmica que quebra. Olha aqui, ó. São vários pedacinhos, né. Dessa cerâmica. E aí eu vou utilizar aqui como forração. Deixa eu tirar aqui. Um pouquinho. Ó, coloquei ela aqui. E vou só aqui realmente cobrindo o substrato com essa caqueira de telha. Ela tem... Eu sempre procuro colocar por baixo das folhas, né. Pra evitar que tampe ou que machuque as folhinhas da planta. Então, isso também é um cuidado que vocês devem adotar aí. Nos vasinhos. Na hora de compor, né. Os vasinhos de vocês. Colocar assim num copinho ajuda bastante, gente. Nessa tarefa. Tô aproveitando pra dar uma limpeza aqui nas folhinhas que ficam mais embaixo. A caqueira de telha é super leve. É barata, né. E tem uma função excelente aí nos nossos cactos e suculentas. E dá um aspecto super bonito no vasinho. A cor dela é muito interessante, né. Essa cor. Esse terracota. Realmente fica com um aspecto muito bonito. Ó. Preenchi aqui. E olha que bonito ficou o nosso vasinho aqui. Já plantadinho, né. Com a... Com a planta e com a caqueira de telha cobrindo. Agora, gente. Eu vou plantar essa... Essa alói. Tá vendo? Eu já retirei aqui todo o substrato dela. Ela tava com substrato bem ruim. Tinha vindo do horto. Eu comprei ela na semana passada. É uma planta muito bonita. E eu vou fazer o plantio dela nesse vasinho aqui. De cerâmica. Também com furinho. E nessa plantinha aqui, eu já vou utilizar o outro substrato que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Que é o Akadama. Então, eu vou mostrar como eu faço. É... Mesma coisa do outro. Tem aqui o furinho. Eu vou utilizar só um pedacinho de manta de bidim. Só pra poder evitar com que o substrato saia, né. Por esse furinho. E é muito simples utilizar, tá. Eu vou utilizar aqui o próprio pacote pra poder colocar. O que que eu faço em geral, sempre. Eu boto uma camadinha no fundo. Essa camadinha de um dedo só, gente. Só pra as raízes não ficarem em contato com o vaso, né. Elas ficarem em contato com o substrato. Então, eu venho. Posiciono a planta no vaso. E aí, vou adicionando, seguro, né. A planta, claro. E vou adicionando delicadamente o substrato ao redor das raízes. Pra que ele vá preenchendo. E a planta já esteja no local. Ó, coloquei um pouquinho. Sacudo, né. Pra poder entrar bem dentro das raízes. Esse saquinho é legal porque ele é um saquinho bem rígido. Então, ele facilita aqui o trabalho, né. Lembra que lá com outro substrato eu utilizei um copinho. Vocês também podem utilizar. Uma colher. Mas, enfim. Esse aqui eu já vou fazer direto. Esse substrato é excelente, gente. Eu vou mostrar pra vocês o resultado do desenvolvimento da planta com ele. E vocês realmente vão ficar surpresos. Ó, dei aqui umas batidinhas só pra ele assentar. Pra planta ficar realmente bem presinha. E a diferença do acadama pros outros substratos é que a gente realmente nem precisa utilizar o pedrisco aqui em cima, né. Ele já tem esse aspecto de pedrisco. E ele fica excelente. Aí, ó. Com a sua plantinha. Olha que lindo que ficou. Então, eu tirei, né. A plantinha lá do vasinho de plástico que ela tinha vindo do horto. Coloquei nesse vasinho aqui. Ela já deu uma valorizada realmente excelente. Ela muda o aspecto da planta. Eu vou aqui fazer mais alguns plantinhos agora. E no final eu mostro tudo pra vocês como ficou. Bom, gente. Essas foram as plantinhas que eu plantei. É, nesses menorezinhos aqui da frente eu utilizei o acadama. Eu preferi utilizar nos potinhos menores até pra render mais. E também porque fica bem pesado. E nos vasinhos maiores eu já utilizei o carolina sóio, né. Porque eles ficam com aspecto mais leve, né. Ficam mais leves de fato. Pra diferenciar aí é só vocês verem. Onde eu coloquei caqueira de telha é que tem carolina sóio. Olha que lindo esse vasinho. E onde eu não coloquei a caqueira de telha é porque eu plantei com acadama. Eu vou mostrar pra vocês a evolução dessas plantas aqui ao longo dos vídeos. Podem ficar tranquilos. Vocês vão ver a qualidade que é esses substratos. Olha que linda que ficou essa planta jate. E super levinha. Bom gente, voltei aqui agora com a minha planta jade. Pra perguntar se vocês gostaram desse vídeo. Deixe o seu joinha aqui embaixo. Deixe o seu comentário se você ficou com qualquer dúvida sobre o substrato. Se você quer preparar seu substrato e não sabe uma receita. Deixe o comentário aqui embaixo que eu vou te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Porque vai ter muita novidade legal pra vocês. Toda novidade de plantinha eu trago aqui. Mas eu também estou preparando uma série de vídeos legais com outros conteúdos pra te agradar. Vem comigo e até o próximo vídeo.